Fala busólogos de plantão, sejam bem-vindos aí ao canal do WP Minibus, hoje vou estar trazendo para vocês aí um vídeo que eu gostaria de estar trazendo já há bastante tempo, que é movimentação de ônibus, hoje estamos aqui na avenida Norte Sul, avenida aqui bem movimentada, uma das principais avenidas aqui da Serra, aqui o bairro onde eu estou é São Diogo, mas ele faz a divisa aqui com São Diogo, Jardim de Moeiro, Novo Horizonte, vamos estar apresentando para vocês aí alguns modelos que vai estar passando, lembrando que o semáforo está fechado, tanto aqui seguindo o sentido Laranjeiras, como aqui sentido Carapina, vou estar indo lá para frente, porque aqui onde eu estou é o ponto de ônibus, então aqui geralmente os ônibus vão estar parando, vou estar indo mais para trás aqui para vocês, vou estar apresentando para vocês cada modelo que se apresenta. Logo aqui, logo aqui a gente está apresentando para vocês um modelo articulado, se eu não me engano é um Caio Milênio, eu não lembro muito bem o nome deste modelo, é Caio Milênio, aqui temos o articulado da empresa da Grande Vitória com o prefixo 23031, eu ainda não fabriquei este modelo, este modelo aqui em miniatura na escala 1x24 fica em 70 centímetros, na escala 1x32 ficaria mais ou menos aí uns 57 centímetros. Aqui agora nós temos o modelo aí Caio Apache VIP, se eu não me engano 3, eu não sou muito fã da Caio tá galera, então vocês me perdoem se eu errar o nome do modelo. Logo ali galera, a gente tem o ônibus da VIX, Marco Polo dia 7, não deu para pegar todos os detalhes, então é isso daí ó, aí o modelo Marco Polo 2007 Torino, bem bonitão, da empresa Transmart, aqui passou bem rápido o Marco Polo Torino 2014, aqui temos um outro modelo, chegando aqui para vocês, saindo da garagem né, eu acho que é da Serra Mar, o modelo aí, meu modelo favorito, Marco Polo Torino 2007, ônibus da empresa aí Serra Mar, vou tá puxando, tá saindo outro modelo lá embaixo lá, como vocês podem ver, o ônibus aí da, do Caio Apache, vou tá andando mais um pouquinho aqui, porque eu não quero ficar no ponto, quero pegar a movimentação deles aí para vocês, vai ficar melhor para o vídeo ficar mais bonito, e evitar também de estar filmando aí os pedestres né, porque você ficar filmando pessoas, eu não sou muito fã. Aí temos um modelo novo galera, articulado, ônibus bem bonito, fazendo aí especial, aqui outro modelo aí ó, Torino S, ônibus também bem bonito, eu acho que foi um dos ônibus que eu mais fabriquei em miniaturas, o modelo aí bem bonitão, ali temos um ônibus Torino 2014, parando no ponto, para a pegada dos passageiros né, para transportar os passageiros, o ônibus aí indo para terminal de Campo Grande, lembrando que aqui ainda estamos em época de pandemia, e o modelo sai aí com a máscara, aí o modelo indo embora, mais um modelo para vocês, Torino S, um dos ônibus aí que eu mais fabriquei em miniatura, temos mais dois Torino S lá encostado, e eu não sou muito fã deste modelo, como falo para vocês, mas é um modelo aí que para miniatura, fica muito bonito, olha só que belezura, ônibus aí do consórcio Atlântico Sul, prefixo 16203, ônibus da empresa Santa Paula, e ali temos outro modelo já se apresentando, tinha um Viaglia ali que eu vou mostrar para vocês ó, mas ele está entrando lá na esquerda, temos um outro ônibus ali se eu não me engano da VIX, eu acho que é ele mesmo, o ônibus Marco Polo, 1050 se eu não me engano, Paradiso, é o Viaglio, 1050, não confundo, aí outro aí ó, outro Viaglio, não, isso aí é um micro-ônibus, eu fui aí, é porque eu fui olhar aqui gravando pelo celular, aí acabei confundindo, mas é um microzinho, não lembro qual era a marca dele ali, não deu para ver né, porque aqui, aonde a gente está gravando, é meio, temos um buscar aí ó, articulado Urbanus Plus, modelo aí lembrando que tem a versão dele urbano normal e um articulado normal, aqui galera, temos um Viaglio BRT passando aí para vocês ó, vou estar mostrando aí, essa máquina de trem bala, esse modelo aí, aí mais dois modelos, esse modelo aí é considerado como um trem bala, muita gente chama ele de trem bala, eu também chamo, é um modelo bem bonito, gosto muito desse modelo, já fabriquei esse modelo em miniatura, só não lembro quantas, eu acho que já fiz umas seis miniaturas desta daí, vou estar indo para a faixa do meio aqui galera, olha aqui ó, que belezinha, depois vou mostrar para vocês, esse modelo aqui, que é o Marco Polo Viaglio, modelo aí bem antigo, olha ele aí ó, Caio Apache VIP 4, modelo bem, bem bonito, bem grandão né, o chassi dele eu acho que é 1721, aqui temos um Torino 2014, temos aqui agora um Caio Apache VIP novamente, ali passou o ônibus Torino 2014, vamos andando, vamos andando, vou pegar a faixa do meio aqui para vocês, como vocês podem ver, para o vídeo ficar melhor, e aqui temos um ônibus da empresa Martinelli, um Caio Apache VIP 4, um ônibus bem bonito, estamos aqui perto das empresas, tem muitas empresas aqui nessa avenida, aí temos outro modelo de ônibus aí, dessa vez o Nelgus Mega, ônibus também bem bonito, temos ali um Caio Milênio, Caio Milênio chegando aí para vocês, um articulado novo também aqui no estado, no Espírito Santo, modelo bem bonito, vou estar mostrando para vocês aí, com todos os detalhes, olha só, que coisa linda, este modelo é lindo demais, da empresa aí, Santa Paula, fazendo a linha 501, uma linha muito longa, para quem é de fora do estado, e está assistindo o vídeo aqui, e gostaria de andar em uma linha aí bem longa, para conhecer a 501 aí, você será bem-vinda, aí o ônibus da empresa Melhorin, Torino 2007, aqui temos um Torino 2019, né, Torino S, mais conhecido como Torino S, aqui temos um ônibus da VIX passando, temos o outro modelo aqui, Torino 2014, vocês podem ver, aqui galera, dá muito ladrão também, aqui é onde eu estou, esse trechinho aqui é bem perigoso, porém a gente está fazendo aqui a filmagem com segurança, sempre observando tudo, aí vocês viram o outro modelo, lá embaixo estão os modelos de ônibus, aqui é onde eu estou, ainda é seguro, está tranquilo, se aparecer aí uma pessoa com a camisa do Corinthians, ou do Flamengo, eu já fico esperto, brincadeiras à parte, né galera, eu tenho muito amigo flamenguista, muito amigo corintiano, que a gente sempre leva na esportiva, beleza? Então vamos lá, vamos estar finalizando, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, é importante para o canal, fortalece muito a gente, vamos lá, vamos estar terminando de filmar então os modelos de ônibus, temos aí o Marco Polo Torino S, outro modelo puritão, temos outro Torino S aí, como vocês podem ver, aqui no Espírito Santo, vocês vão achar muito Torino S rodando aí nas linhas dos Transcol, Bom, temos aí o Bus, ah, os Urbanos Plus, modelo aí bem antigo, fabriquei acho que uns três modelos deste, não lembro muito bem quantos ao certo, porque a gente fabrica muitas miniaturas, ali temos um Torino S para vocês aí novamente, mais um modelo, esse modelo é mais novo, temos aqui também outro Torino S, mais um modelo aí, bonitão para vocês, essa movimentação aqui, eu gostei muito, e está vindo mais um aí, Urbanos, inclusive galera, eu estou fabricando um Urbanos deste daí, em miniatura, não é o mesmo chassi, não é o mesmo, não, o motor é Volvo, só não é a mesma configuração, o modelo que eu estou fazendo, inclusive o modelo que eu estou fazendo, o cano de descarga dele fica embaixo, não fica lá em cima, igual esse daí, e tem outro modelo, Urbanos Plus também, que o cano de descarga dele é na traveira, beleza? Eu acho que um dos ônibus que passa muito aqui no meu estado, são os ônibus da empresa Unimar, que é a empresa que eu trabalho, e também os ônibus da Planeta, são ônibus bem bonitos, inclusive vou estar fazendo eles também em miniatura aí em lote, para estar vendendo aí para nossos amigos aí busólogos, beleza? Beleza? O vídeo foi longo, foi grande, o áudio não deve estar limpo, né? Porque está pegando muito, está pegando muita aí movimentação de carro, mas aí, é isso daí, a gente vai mostrando para vocês a movimentação de como que é aqui na Avenida Norte e Sul. Você tem sugestão aí para nós? Pode estar deixando nos comentários, que a gente vai estar trazendo para vocês, tranquilo? Então vamos, vamos estar mostrando aí, acabando de mostrar aí para vocês, os ônibus passando aí, em movimentação de ônibus na Avenida Norte e Sul, beleza? Antes de terminar o vídeo, eu vou ir lá no Vialle, olha, mais dois, Torino 2014 e o Torino S aqui. Antes de terminar o vídeo, eu vou lá no Vialle, que é um modelo aí, bem antigo, acho que tem mais de 10 anos, com certeza, não lembro quanto tempo esse modelo tem, mas é um modelo aí que eu já fabriquei, ele é meio chatinho, por causa da... por causa do canto de descarga dele, aí mais um modelo para vocês, aqui passou o modelo que eu não lembro o nome, vou estar atravessando a rua aqui, porque o movimento aqui já acabou. Esse aí é o modelo que eu falei para vocês, já terminamos de filmar, tá galera? Vou mostrar para vocês aqui, terminamos, aqui a movimentação finalizou por hoje, e se a gente terminar todos os vídeos, mostrando aí um ônibus parado, vai ser melhor ainda. Então está aí um Vialle, modelo aí, se eu não me engano, este modelo acho que é 2002, um ônibus bem bonito, já fabricamos um modelo desse daí, esse daqui se não me engano, a traseira dele é adaptada, eu acho que eles tiraram o canto de descarga dele, ou o chassi dele que é diferente, mas este modelo aqui, se eu não me engano como urgente, todos eles tinham a configuração aqui, com o canto de descarga, agora não sei se ele foi adaptado, ou se é outro chassi. Então é isso daí, este aqui é um ônibus da empresa Brumar, Brumar Transportes, acho que é isso mesmo o nome, é um modelo aí bem bonito, como eu falei para vocês, fabricar ele em miniatura, vai ficar aí, acho que com este chassi, ele deve ficar em 40 centímetros, em escala 1x32, e na escala 1x24, ele deve ficar em 50 centímetros, Brumar Transportes, é isso daí mesmo, modelo aí bem bonito, gostei de estar finalizando o vídeo aí com ele para vocês, e a gente pode estar trazendo mais vídeos aí de ônibus, ok? Beleza? Então é isso daí galera, deixa seu like, compartilham, se inscrevam no canal, e deixem suas sugestões aí nos comentários, até a próxima, tchau e fui!